Eu não sei por que tu me despreza Eu não sei por que me trata assim Tu bem sabes que te amo tanto Teu desprezo será o meu fim Minha vida tornou-se um martírio Por você muito eu já chorei Quantas vezes te amei por teu nome Quantas vezes me entrei aqui Vou partir aqui e não voltarei Pode amar quem você tanto almeja Outra alguém que te amar como eu Vai saber que tu tens alma negra Não me importa que o mundo se acabe Minha vida resumo em você Quando lembro seus ardentes beijos Fecho os olhos, precinto morrer Vou sem qual uma ave sem ninho Como pode ter tanta maldade Talvez possa querer-me um pouquinho Quando eu for somente saudade Vou partir aqui e não voltarei Pode amar quem você tanto almeja Outra alguém que te amar como eu Vai saber que tu tens alma negra